Boa noite, e hoje no programa aconteceu um fato com você, e hoje o menino é Wanderley, ele tinha apenas 15 anos de idade, confira o que aconteceu, fatos reais. Olá, eu moro em Los Angeles, meu nome é Wanderley, hoje em dia tenho 26 anos, e aconteceu sim, sim, aconteceu um fato real comigo, eu até poderia contar a história, mas é melhor que vocês vejam, vejam meu caso. Sim, que dia lindo, vou fumar um cigarrinho porque... Oi, que que é isso? Quem que é você? Sai fora, deixa eu fumar meu cigarro em paz. Porra! É, seu viado. Eeeeee, que é isso? Você pegou esse carro? Que é isso? Olha, caralho, me socorro, socorro, socorro. É, depois daquele dia eu fui estrupado, e não que eu esteja triste com o estrupador, depois daquele dia eu virei outro homem, vamos dizer assim, eu conheci o Robert, o Robert, esse garoto simpático, gentil, eu te amo Robert, é, é, eu amo você assim, hahaha, e essa é a minha história pessoal, bye bye. Pessoal, gostaram da história do Wanderley? Isso não foi nada. Vocês, acreditam em espíritos? Então, veja essa história no Fatos Reais. Olá, meu nome é Jordan, e tal fato acontecido foi na Croácia em 1975, quando eu não acreditava muito em espíritos, mas foi lá ali, no meio da rua, que eu vi aquela coisa me aproximando e estava meio, é melhor vocês verem. Depois que ele me agarrou, eu fiquei traumatizado, porque eu nunca mais consegui bater punheta com a mão esquerda. Sabe por que, telespectadores? Por que? Ele levou meu braço embora, é isso mesmo, ele levou meu braço embora, meu Deus, não, não. Meu Deus, eu tenho três braços agora. Eu tenho três braços agora. Uau.